Olá, pessoal! Aqui é o professor Grins, e nesse vídeo nós vamos traçar o gráfico desta função salientando os pontos de máximos e de mínimos. Nós iremos fazer isso de duas maneiras. Primeiro, usando o teste da derivada primeira, uma série de passos que eu já forneci em vídeos anteriores. E, posteriormente, vamos usar a calculadora Cássio FX991 para nos auxiliar na construção do gráfico. Claro que salientando também os pontos de máximo e de mínimo. Então, inicialmente, vamos fazer o gráfico usando o teste da derivada primeira, e para isso vamos achar a derivada primeira. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a derivada primeira, F' de X. O 3 escorrega para frente, vai dar 3X, e lá em cima 3 menos 1 é 2. Estou achando a derivada primeira. O 2 escorrega para frente, multiplica pelo 6, dá 12X, e lá em cima 2 menos 1 dá 1. Não precisa colocar quando é 1. Mais 9, que multiplica a derivada de X, é 1, que também não precisa colocar. E derivada de 1 é 0. Então, também não precisa colocar. Vamos apagar o 0 e também aquele 1. E aí está, então. O primeiro passo já está feito. Agora, vamos achar as raízes, que será o passo número 2. Nós vamos igualar a derivada que eu encontrei a 0 para achar os pontos críticos. Esses pontos críticos serão, possivelmente, máximos ou mínimos. São candidatos a máximos e mínimos. Então, reescrevendo 3X² menos 12X mais 9 igual a 0. Para facilitar a minha vida, eu vou dividir tudo por 3, porque eu estou vendo que tudo é múltiplo de 3. Então, divide tudo por 3, eu vou obter valores menores. Então, eu vou ficar com X² menos 4X mais 3 igual a 0. Usando agora a fórmula de Bhaskara, eu vou ter as raízes. X crítico 1 igual a 3 e ponto crítico 2 igual a 1. Essas raízes eu obtive através da fórmula de Bhaskara. Deixo para vocês o trabalho de encontrá-las. O próximo passo agora, o terceiro passo, é colocar essas raízes em cima de uma linha horizontal. Aqui está a linha, a primeira raiz, que é o primeiro ponto crítico, candidato a máxima ou mínimo é 1. E o segundo ponto crítico é 3. Eu vou selecionar um valor anterior ao primeiro ponto crítico, pode ser o 0. 1 depois do primeiro ponto crítico e anterior ao segundo ponto crítico, pode ser o 2. O 2 é posterior ao 1 e anterior ao 3. E depois do 3, um outro ponto que eu vou escolher, pode ser 4. Qualquer valor que vocês escolherem é válido, mas vamos escolher valores amigáveis. Sem colocar, por exemplo, 4,38, coisas desse tipo. Pode ser, mas vamos evitar valores confusos. Bom, o terceiro passo já está dado. Vamos agora para o quarto passo, que seria o cálculo f' de x, ou seja, dos pontos que eu chutei em vermelho. Os pontos que eu chutei, eu vou calcular a derivada deles. Sabendo que a nossa derivada f de x é 3x² menos 12x mais 9. Vou deixar a derivada aqui, que nós vamos agora fazer a substituição. Onde tem x, eu ponho 0 no primeiro momento, 3 vezes 0 elevado ao quadrado, menos 12, que multiplica 0, mais 9. Substitui o x pelo valor 0, o resultado vai ser 9. Se o valor que eu encontrei é positivo, então a função será crescente. Vou escrever apenas cresce. E representando ali no nosso gráfico, ela é crescente, estou fazendo uma linha crescente antes do 1. Então, apaguei tudo que não interessa e deixei apenas aquilo que nos interessa. E agora, eu vou calcular entre 1 e 3, para saber se ela é crescente ou decrescente. Se for um valor positivo que eu encontrar na derivada, ela vai ser crescente. Se for negativo, é decrescente. Vamos lá, f' no ponto 2 agora. Substituindo, vai dar 3, que multiplica 2 elevado ao quadrado, menos 12, que multiplica 2, mais 9. O primeiro termo vai ser 4 vezes 3, é 12. O segundo termo, 2 vezes 12, dá 24, mais 9. Menos 24 mais 12, dá menos 12, mais 9. Resposta, menos 3. O que podemos concluir, então? Podemos concluir que o valor encontrado é menor que 0. Logo, se é negativo, então, a função será decrescente. Se ela é decrescente, o que eu posso fazer? Após o 1 ali, eu vou diminuindo, diminuindo, decrescendo, até chegar ao 3. Quando chegar no 3, aí nós vamos ver o comportamento pegando o ponto 4. O ponto 4 vai nos dizer se ela é crescente ou decrescente após o 3. Então, f' de 4 vai ser igual a 3, que multiplica 4 ao quadrado, menos 12, que multiplica 4, mais 9. Resposta, 4 ao quadrado é 16, que multiplicado por 3 dá 48. 48, menos 4 vezes 12, 48, mais 9. 48, cancela com 48, vai dar 9, que é positivo. E o que podemos concluir, então? 9 é maior que 0, logo ela será crescente. Completando o nosso gráfico, lá no terceiro passo, né? Após o 3, ela volta a ser crescente. Já podemos ver quem é o máximo, lá está, estou salientando um pontinho bem reforçado, é o máximo, é no 1. E quem é o mínimo, é no 3, lá. No ponto 3, temos um mínimo. Vamos agora, então, encontrar quem é o máximo e quem é o mínimo. E para isso, nós vamos usar a nossa função principal. A que deu origem a tudo, vou destacar essa função, puxar ela lá para baixo, e aí está, então. E agora, podemos ir para o nosso quinto passo. Botei o quinto passo ali, nós vamos calcular quem é o máximo e quem é o mínimo. Nós podemos ver pelo gráfico, em 1, nós temos um ponto de máximo. Mas qual será o y dele? f no ponto 1, substituindo na própria função, 1 ao cubo, menos 6, que multiplica 1 ao quadrado, mais 9, que multiplica 1, mais 1. E ao fazer esse cálculo, eu vou ter 1 menos 6, mais 9, mais 1. Após somar e subtrair tudo, teremos como resultado 5. Então, no ponto x igual a 1, temos um valor 5, que é máximo da função. Então, colocando só o que interessa, em x igual a 1, temos o 5. Esse, então, é um ponto de máximo. E o ponto de mínima em 3. Então, f3, substituindo na nossa função, 3 elevado ao cubo, menos 6, que multiplica 3 ao quadrado, mais 9, que multiplica 3, mais 1. 3 ao cubo dá 27, 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 6 dá 54, mais 3 vezes 9 é 27, mais 1. 27 somado a 27 dá 54. 54 menos 54, cancela tudo e sobra 1. Então, no ponto de mínimo, temos que o y é igual a 1. Ou seja, o ponto 3,1 é um ponto de mínimo. Ponto de máximo, e temos um ponto de mínimo. E, finalmente, agora, podemos traçar o gráfico. Podemos considerar como sexto passo, traçar o gráfico. Traçando o eixo do x e do y, temos o ponto 1 ligado ao 5. Esse é o primeiro ponto de máximo. E temos o ponto 3 ligado a 1. 3 ligado a 1. Esse, então, é o ponto de mínimo. Se eu for, agora, fazer o gráfico à mão livre, eu terei o gráfico, então, sendo traçado à mão livre, será mais ou menos assim. Destacando em azul ali, quem é o ponto de máximo, e quem é o ponto de mínimo. Ok, então, nós traçamos o gráfico de forma manual, e agora, vamos traçar o mesmo gráfico, usando o auxílio da Cassio 991. Bom, aqui está a nossa calculadora, e para colocar a nossa função dentro da calculadora, eu vou avançar até a equação, aqui embaixo. Selecionada a equação, agora dou um ok, entro lá dentro. Função polinomial é o que eu quero, vamos selecionar a função polinomial. A nossa função é do terceiro grau, ali está a x3, então, vamos selecionar exatamente a x3. Pronto. E agora, vamos colocar os coeficientes. O primeiro coeficiente é 1, então, vamos selecionar o 1, inserir 1 como o primeiro, dando ok. Posteriormente, menos 6, menos 6. Colocando o menos 6 como o segundo coeficiente. O terceiro é 9, então, 9 é positivo, dá o 9, dá ok. E o último é o número 1. 1 entra lá dentro, dá ok. Pronto. E agora, eu vou dar ok para achar as três raízes. A primeira raiz, são três raízes, né? Porque é grau 3. A primeira raiz é menos 0,1. Não me interessa a raiz do momento, eu quero os máximos ou mínimos. Dou mais um ok, e vou ter a segunda raiz. A segunda raiz é complexa. 3, ali está, e 0,5,6,6. Se eu avançar um pouquinho mais para o lado, vocês vão ver que tem um i ali, ó. Ali está, o i, para indicar que é uma raiz complexa. Também não me interessa. Dou mais um ok, a terceira e última raiz. Novamente, uma raiz complexa. As três raízes, não vou colocar no gráfico, porque são complexas. Dou mais um ok. Agora, finalmente, achei um ponto de máximo, onde o x é igual a 1. Ali está, máximo local. E o y, dou mais um ok para achar o y. O y é 5. Então, 1 para o x, e 5 para o y. Esse é o ponto de máximo, conforme está especificado ali. Dou mais um ok, e agora eu tenho o ponto de mínimo local. É 3. x igual a 3. Dou mais um ok e vou ter 1. O y é 1. Mínimo local, 1. Aí está, então. Agora que eu tenho tudo o que eu preciso, máximos e mínimos, eu só uno tudo e traço o gráfico. Gráfico muito parecido com aquele que nós tínhamos obtido. Mais uma vez, a calculadora nos auxiliando na construção dos gráficos de funções polinomiais. Caso você ainda não tenha adquirido sua calculadora, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de acesso à afiliada Amazon. Então, boas compras. E até o próximo vídeo, então.